Você me leva lá no seu cantinho que você mora perto do lixão pra eu conhecer? Claro que eu levo! E você só mora com o Juninho, seu amigo, seu amigo irmão? Caramba! É, eu moro numa casa. Na minha casa tem quarto, tem banheiro, tem cozinha. Olha, se a minha mamãe deixasse, eu bem te levava pra morar na minha casa comigo. Mas eu não sei se a minha mamãe e o meu papai iam deixar. Ah, sem o Juninho eu não vou não, deixa pra lá. Ah, então tá. Então vamos brincar aqui no seu cantinho. Sabe, eu gostei muito de você, Peppa. E eu quero ser sua amiguinha. É claro que eu posso ser sua amiguinha. Você gostou de mim? Gostei, Sofia. Então vamos brincar de quê? De boneca. Então tá bom. É, essa aqui vai ser minha filhinha, né? E o nome dela vai ser... deixa eu ver... O nome dela vai ser... Eu vou colocar o nome dela de Peppa, a menina abandonada no lixão. Em homenagem a você. Obrigada. Que é minha nova amiga agora. E qual vai ser o nome da sua filhinha? Sofia, em homenagem a você. Então tá bom. Então, vamos brincar que elas estão se conhecendo, tá bom? Oi, tudo bem? Qual é o seu nome, amiguinha? Meu nome é Sofia. O meu nome é Peppa. Sabe, e eu tô sujinha assim porque eu fui abandonada no lixão. Eu não sei quem é minha mamãe, nem quem é meu papai. E você, Sofia? Você tem uma casa pra morar, Sofia? Sim. E é legal ter uma casa pra morar, Sofia? Sim. Na sua casa tem banheiro, tem quarto, tem cozinha e tem sala? Sim. Ai, eu não tenho uma casa. Eu moro perto de um lixão. Sofia, vamos mudar de brincadeira agora? De que você quer brincar, Peppa? Eu nunca andei naquele brinquedal. E eu posso andar? Pode. Esse aqui é meu patinete. A minha mãe me... O que você deu? A minha mãe, ela me deu esse patinete no dia das crianças de presente. Você quer andar nele? Então tá, vamos lá que eu vou te ensinar, amiga. Vem. Isso, isso, Peppa, você tá conseguindo. Muito bem, vai sozinha. Peppa, muito bem, Peppa. Olha só o patinete. Ai, é patinete, Peppa. Não é patinete. Não se preocupa não, que agora eu vou te levar pro parquinho. Então tá, vamos que meu pai é muito bravo. E ele vai ficar muito bravo porque eu vim aqui. Pega. Vamos. Peppa, essa é a voz do meu pai. Fica tranquila, Sofia, que é o tipo atrejo. Sofia, o que você tá fazendo aqui, tão longe do parquinho? Ô, papai, é que eu conheci uma nova amiguinha. É ela. O nome dela é Peppa e a gente tava só brincando. É porque ela queria conhecer o meu cantinho. É, papai, fui eu que pedi pra conhecer o cantinho dela e ela me trouxe aqui pra me mostrar o cantinho que ela morava. Mas eu já tava indo embora pra casa, papai. Ela ia me levar de volta pro parquinho. Me desculpa. Eu não desculpo, não. O que que você veio fazer atrás dessa menina? Ai, eu conheço essa menina. Foi essa menina que foi com um menino uma vez no nosso restaurante? Você que tava lá, não foi? Tá me reconhecendo? Sua comedora de meleca. Papai, não fala assim com ela. Ela é minha amiguinha, papai. Você não tinha que ter vindo pra cá. Que ideia de conhecer casa? Que isso aqui não é casa. Isso aqui é um lixo. É perto desse lixão. Ninguém, você não mora aqui. Você se esconde. Lugar fedorento. Como você vem pra um lugar fedorento desse, minha filha? Vamos embora daqui agora. Vamos embora. Agora, Sofia. Eu não quero que nunca mais você venha aqui nesse lugar. Tá entendendo? Vamos embora. Levanta. Tá doendo a minha orelha, papai. Tá doendo. Tchau, Pepa. Tchau, Pepa. Eu não quero que você fale mais pra minha filha, tá bom? Não quero que você seja mais amiguinha dessa menina. O dia que ela aparecer no parquinho, você vai embora. Não fique brincando com ela. E nunca mais bote o pé nesse lugar. Tá entendendo, Sofia? Papai, eu sei que eu fiz uma coisa errada. Que eu não tinha que ter saído do parquinho e ter vindo pra cá. Eu sei que isso foi errado e eu não posso fazer isso. Eu tenho que ficar perto da minha casa. Mas, papai, deixa eu ser amiga dela, papai. Eu gostei tanto dela. Não, vai ser amiga dela, não. Você não pode falar assim com ela, papai. Ela é só uma menininha, papai. Ela não tem papai nem mamãe. Eu gostei tanto dela, papai. Tandinha. Eu quero ser amiguinha dela. Por favor, papai. Como você vai ser amiguinha dela se ela mora aqui do lado desse lixão fedorento e você mora no prédio distante daqui? Não tá certo isso. O que o senhor tá falando, papai? Não tá certo. Ela é só uma menininha. Vamos embora, Sofia. Vamos embora. Não perca o próximo episódio. Ah, deixe o seu like e se inscreva no canal. Anny e eu. Tchau. 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 Tchau.